Olá amigos do canal Resolvendo Questões de Concursos. Este vídeo traz a íntegra em áudio da Lei Orgânica do Município de Feira de Santana, Bahia. Dividimos o vídeo em partes. Neste você confere dos artigos 1º ao 10º. Vamos nessa? A mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, no Estado da Bahia, na conformidade do artigo 71, inciso I terceiro, da Lei Municipal nº 37, de 5 de abril de 1990, e proposta de emenda nº 54, de 2003, de autoria da mesa diretiva promulga a seguinte lei. Título I. Das disposições preliminares. Artigo 1º O Município de Feira de Santana, pessoa jurídica de direito público interno, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e da Constituição do Estado da Bahia integra a República Federativa do Brasil e se organiza e rege por esta lei orgânica e de mais leis que adotar, observadas as regras e princípios das Constituições Federal e Estadual e as leis federais e estaduais aplicáveis em cada caso. Artigo 2º Todo o poder do município emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos, nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica, primeiro o exercício direto do poder pelo povo no município se dá na forma desta lei orgânica mediante um plebiscito, dois referendo, três iniciativa popular no processo legislativo, quatro ação fiscalizadora sobre a administração pública. Segundo o exercício indireto de poder pelo povo no município se dá por representantes eleitos pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal. Terceiro será assegurada a participação da sociedade civil nas ações e políticas desenvolvidas pela administração pública nos termos da lei. Artigo 3º O município exerce sua autonomia, especialmente pela 1. Elaboração e promulgação da lei orgânica. 2. Elaboração e promulgação das leis municipais e edição dos correspondentes atos normativos. 3. Eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores. 4. Organização de seu governo e administração. 5. Recebimento e aplicação das suas rendas. Artigo 4º O município concorrerá, nos limites da sua competência, para a consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e daqueles prioritários do Estado da Bahia. Parágrafo único. São considerados objetivos prioritários do município. 1. Observar, cumprir e buscar os meios necessários para dar efetividade aos direitos e garantias fundamentais, bem como sociais instituídos pela Constituição Federal. 2. Garantir a todos o exercício dos direitos públicos subjetivos. 3. Preservar a identidade local, adequando-a às exigências do desenvolvimento à preservação da memória, tradição e peculiaridades locais. 4. Asegurar aos munícipes o exercício dos mecanismos de controle de legalidade e legitimidade dos atos da administração pública e de eficiência dos serviços públicos. Artigo 5º O município de Feira de Santana tem por sede o distrito que lhe dá o nome. Artigo 6º São símbolos do município brasão, a bandeira e o hino. 1. Parágrafo único. Os símbolos municipais serão criados por lei. Artigo 7º O dia 18 de setembro, em que o município foi elevado à condição de ente da federação, será comemorado como data cívica. Título 2. Da competência do município. Artigo 8º Compete ao município prover tudo quanto respeite ao interesse local, tendo como objetivos o pleno desenvolvimento das suas funções sociais e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Artigo 9º Observando o interesse local e legislação aplicável em cada caso, compete ao município, dentre outras atribuições. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Manter relações com a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 3. Criar, organizar, alterar e suprimir os subdistritos e distritos municipais, inclusive industriais, observada a legislação estadual. 4. Organizar a administração pública municipal. 5. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 6. Cuidar da saúde e assistência pública, dando especial atenção à proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. 7. Instituir rede pública de ensino infantil e fundamental, sem prejuízo de atuar em outras áreas da formação estudantil. 8. Organizar e assegurar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a prestação dos serviços públicos municipais, inclusive os de A. Transporte coletivo municipal. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. B. Abastecimento de água e esgotamento sanitário. C. Cemitérios e serviços funerários. D. Limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. I. Iluminação pública. F. Mercados, feiras e matadouros. G. Manutenção de vias públicas. 9. Fixar preços públicos, pela utilização de bens ou serviços municipais. 10. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservando a fauna e a flora. 11. Promover, no que couber, adequado aproveitamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, cumprindo especialmente. A. Zelar pelo bem-estar dos habitantes, pelas funções sociais da cidade. B. Asegurar a boa qualidade e acessibilidade dos espaços públicos para uso de todos. C. Controlar. 1. A fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nas vias públicas, inclusive em fachadas de prédios públicos ou privados. 2. As construções, empreendimentos e atividades, especialmente no tocante aos aspectos urbanísticos, ambientais e de saúde pública. 3. O comércio ambulante ou eventual. D. Fixar condições de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviços. E interditar as obras e o uso dos imóveis em desacordo com a legislação aplicável e, quando for o caso, fazer demolir as construções irregulares ou que ameacem ruir. 12. Disciplinar o trânsito e transporte de veículos de modo integrado ao desenvolvimento urbano e ambiental, especialmente quanto a. A. Organizar e sinalizar o trânsito pelas vias urbanas e rurais e estradas municipais, bem como definir as zonas de silêncio e de tráfego em condições especiais. B. Controlar os serviços de carga e descarga, fixando a área de estacionamento e a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. 13. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito e noções básicas de informática. 14. Proteger os documentos, as obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e as paisagens. 15. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 16. Combater as causas de pobreza e fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 17. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 18. Realizar atividades de cooperação com a defesa civil e acidentes naturais ou não, em coordenação com a União e o Estado. 19. Difundir a seguridade social, a consciência ambiental, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia. 20. Fomentar as atividades econômicas, especialmente a produção agropecuária, estimulando o melhor aproveitamento da terra e organizando o abastecimento alimentar. 21. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. 22. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. 23. Estabelecer servidão administrativa ou ocupação temporária. Quando necessárias a realização dos serviços públicos municipais ou a concessão ou utilização de bens públicos, inclusive os prestados mediante delegação, assegurada ao proprietário ou possuidora devida indenização, na forma da lei. 24. Utilizar a propriedade particular em caso de iminente perigo, assegurada ao proprietário ulterior indenização, na forma da lei. 25. Promover o tombamento ou qualquer outra forma de proteção aos bens julgados relevantes ao patrimônio histórico ou cultural do município. 26. Instituir unidades de conservação ambiental. 27. Promover qualquer outra forma de restrição municipal ao direito à propriedade. 28. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 29. Controlar os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos públicos. 30. Denominar prédios, vias e logradouros públicos municipais. 31. Estabelecer o regime jurídico dos servidores públicos e organizar os respectivos planos de carreira e remuneração. 32. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, para gestão de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. 33. Cooperar com a União e o Estado para a gestão de funções públicas, serviços ou obras de interesse para o desenvolvimento local. 34. Firmar acordos, convênios, ajustes e instrumentos congêneres com entidades da sociedade civil, objetivando fomentar atividades de interesse público. 35. Constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços, instalações e atividades públicas municipais. 36. Estabelecer condições de segurança na movimentação, estocagem, transporte e venda de produtos explosivos e artigos pirotécnicos, provendo o afastamento entre os estabelecimentos e destes em relação às vias públicas e às áreas habitacionais, na forma da lei. 37. Fiscalizar a produção, conservação, armazenamento, comércio e transporte de gêneros alimentícios, produtos farmacêuticos, destinados ao abastecimento público, bem como substâncias e produtos potencialmente nocivos ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. 38. Estabelecer o sistema de previdência social dos servidores públicos municipais, observada a legislação federal sobre a matéria. Artigo 10 ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.